O Partido dos Trabalhadores anunciou oficialmente a chapa majoritária para a disputa ao Palácio Peratini nas eleições de outubro deste ano. A confirmação aconteceu no encontro estadual da Legenda na noite de sexta-feira em Porto Alegre. Com a presença da presidenta Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul oficializou a chapa de Tasso Genro à reeleição ao governo do Estado. Os 300 delegados do PT aprovaram a indicação de Abigail Pereira, do PCdoB, como candidato a vice e do ex-governador Olívio Dutra ao Senado. Estamos na esteira do trabalho de governo feito pelo presidente Lula, consolidado e avançando com a presidenta Dilma, dando hoje um exemplo para a América Latina e para o mundo. Quando na Europa se fala em recessão, se fala em desemprego e desesperança da juventude. Os delegados aprovaram também a chapa proporcional do PT à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal, as estratégias de campanha e a formação de alianças. A coligação conta ainda com o apoio dos partidos PROS, PTC, PPL, PR e PTB. No final do encontro, o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma, candidata à reeleição, falaram sobre as conquistas de seus governos e das propostas de avançar com reformas profundas. E este país faz cinco anos que no auge da crise, enquanto o mundo desenvolvido fechou 62 milhões de portos de trabalho, este país, que eles dizem que está ruim, criou no mesmo período 10 milhões de novos empregos com carteira profissional assinada. O Brasil, e nós temos de contar essa história, soube defender, como poucos países do mundo, aquilo que interessa, que é o emprego e o salário dos trabalhadores. As inscrições para o ProUni estão abertas a partir de hoje. O prazo nesta edição foi reduzido para três dias e vai até esta quarta-feira. A inscrição deve ser feita no site do programa. São oferecidas cerca de 115 mil bolsas em cursos de graduação de instituições privadas. 73 mil são integrais e 41 mil parciais. Podem concorrer os estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública ou na rede particular, na condição de bolsista integral. O candidato também deve ter participado do Enem 2013 e obtido no mínimo 450 pontos da média das notas e não ter tirado nota zero na redação. Os estudantes selecionados na primeira chamada do SISU devem fazer a matrícula a partir de hoje. O candidato deverá verificar na instituição de ensino em que foi aprovado o local, horário e procedimentos para a matrícula. A lista dos selecionados está disponível no site do sistema. Nesta edição, o SISU oferece 51 mil vagas. Essas matrículas poderão ser feitas entre os dias 9 e 13 deste mês. O final de semana foi de homenagens a um dos maiores ídolos do futebol gaúcho. Fernando Lúcio da Costa, o Fernandão, líder do Internacional Campeão da América e do Mundo, morreu aos 36 anos com mais quatro pessoas em um acidente de helicóptero no interior de Goiás na madrugada de sábado. O corpo do ex-jogador foi velado e sepultado ontem à tarde em Goiânia, onde iniciou a trajetória como atleta do Goiás Esporte Clube nos anos 90, indo depois para o futebol francês. O Internacional levou milhares de torcedores ao auditório Araújo Viana no Parque da Redenção. Foi realizado em homenagem ao capitão, que marcou a história do Colorado entre 2004 e 2008. Hoje pela manhã, alguns fãs ainda passavam pelo memorial organizado no Beira-Rio desde a tarde de sábado. A bandeira do Inter está hasteada a meio pau em sinal de luto. Entre outras contribuições decisivas de Fernandão no esporte do Rio Grande do Sul, os gols na vitoriosa Taça Libertadores da América de 2006 e a liderança na conquista do torneio mundial da FIFA na mesma temporada. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e no Jornal da TVE, segunda edição, noite. Voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho